O 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 Amém. 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 É isso ai trazer e verha E você não constituents Eu comecei um para a América Você tá falando Eu comecei um forte Eu amo Amém. 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 Amém.